Como é que eu desenvolvo habilidades no violino? Como é que eu faço para desenvolver habilidade? Não é aprendendo música nova que você vai desenvolver habilidade. Se o seu professor faz isso, você tem um mau professor, você tem um péssimo professor. Professor bom ensina habilidades no violino. Presta atenção no que eu vou te falar nesse vídeo aqui e fica até o final. Não é aprender uma música nova, ou duas, ou três, é que faz você ser bom no violino. E nem você, professor de violino, não faz você ser um bom professor só porque você ensina músicas novas para o seu aluno. Presta atenção nesse vídeo que eu vou te falar coisas que eu tenho certeza que você nunca parou para pensar e nunca ninguém te contou. Bom, esse é um erro que a maioria das escolas de música e os professores de música, professores de instrumento, cometem. Focam sempre em ensinar uma música nova. Porque eles ficam criando a sensação para o aluno de que ele está evoluindo. E você, aluno, vai caindo nessa sensação de que você está evoluindo. Porque, nossa, eu já toco aquela música, aprendi aquela outra, aprendi aquela outra, aprendi mais uma música. Você fica com aquela sensação de que você está aprendendo. Mas o tempo vai passando e daqui um ano, daqui dois anos, você começa a perceber que você não sabe nada. Que você só sabe aquelas músicas que o teu professor te ensinou. Se você quiser aprender uma nova, se você quiser tocar uma outra música, um hino da tua igreja, você não sabe. Você depende de que alguém fique te ensinando músicas novas. E isso é que é o negócio que eu estou falando nesse vídeo. Você precisa aprender a desenvolver a habilidade no seu instrumento, no violino, aqui no caso do nosso canal Dicas para Violinistas. E isso é o que eu faço aqui no Instituto Educação do Talento. Tanto nos cursos online, quanto nos cursos presenciais. Nós desenvolvemos habilidades. Para isso, você tem que ter, ou o professor tem que ter, um passo a passo, sequenciado, bem estruturado, bem montado. Olha, primeiro nós vamos desenvolver essa habilidade, depois essa. Tem que ter prioridades de ensino. Tem que falar assim, olha, nós vamos desenvolver isso, depois isso, depois isso, depois isso. Ter uma sequência de informações e habilidades que vão sendo passadas e desenvolvidas. Mas, Ricardo, qual é o motivo de que os professores ficam fazendo isso, ensinando música nova? É para não perder o aluno. É com a intenção de não perder o aluno. Por quê? Porque, geralmente, quem faz isso é um professor inseguro. É um professor que não sabe ensinar com técnica. Ele ensina por intuição. E por isso que eu falo sempre por aqui, e já faz mais de 11 anos, que eu falo essa frase. Ensinar violino é técnica e não sorte. Muita gente fica ensinando violino pela intuição. Ah, eu aprendi assim, meu professor fez assim, depois ele passou isso, depois eu pego qualquer livro chamado de método de violino e vou passando aquelas lições e vou ensinando aquelas músicas. Não, não, não. Isso está tudo errado. Você não está aprendendo nada, seu professor não está te ensinando nada. E para provar isso para você, eu vou te contar uma história que aconteceu aqui no nosso estúdio. Chegou um aluno, né? Chegou um aluno aqui, chegou uma mãe com uma criança, para o filho estudar aqui conosco, para estudar violão na época era. E aí, ela falou assim, ah, o meu filho ele já faz aula, ele começou na pandemia, etc e tal, fazendo aula de violão. E piriri, parará, faz dois, três anos que ele faz aula. Só que a gente viu as propagandas aqui de vocês, vimos os alunos de vocês, percebemos uma diferença, querendo pôr ele aqui. Aí nós falamos assim, ah, legal, fulano, toca para a gente aí, para a gente ver você tocar, para a gente saber que nível que você está. Aí a criança pegou, tocou alguma coisa no violão, falou, ah, sabe mais uma música? Qual que você mais gosta? Aí ele tocou duas ou três músicas no violão. Ok, que legal, né? Poxa, ele sabe tocar violão. Aí nós pegamos e falamos assim, agora toca isso daqui. Uma coisa muito simples, muito simples, muito mais simples do que aquilo que ele estava tocando. Claro que ele não estava tocando com uma boa postura, não estava tocando com habilidades, estava tocando as notas de algumas músicas, né? Quando a gente botou para ele, na frente dele, uma coisa muito mais simples do que aquilo que ele já estava tocando, ele falou assim, eu não sei tocar isso, eu não sei. E aí a gente mostrou para a mãe, para aquele aluno, que o que estava acontecendo ali? Ele só sabia tocar aquelas músicas que o professor havia ensinado. O professor, durante dois, três, quatro anos, não havia desenvolvido habilidade nenhuma. E aí é um grande problema, porque você fica só preso naquele repertório que você aprendeu. Então, vamos lá que eu vou te falar que para desenvolver uma habilidade, tem três etapas que você precisa fazer. A primeira etapa é o conhecimento. Então, primeiro, você precisa conhecer, você precisa entender. Então, alguém vai chegar para você e vai falar assim, olha, tem que ter um passo a passo, né? Dentro do nosso curso, por exemplo, olha, postura do violino é assim, desse jeito, assim, 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 assim. Você vai, ah, entendi, é assim por causa disso, tem que ser assim por causa daquilo, porque lá na frente eu não vou conseguir fazer isso ou aquilo, etc e tal. Excelente. Você conheceu agora, você entendeu, você aprendeu e tem o conhecimento, só que conhecimento não é habilidade. Anota essa frase aí para você lembrar sempre. Conhecimento não é habilidade. Então, o segundo passo, qual que é? É você conseguir fazer o seu corpo compreender aquilo que você entendeu. É você conseguir fazer o seu corpo fazer aquilo que você entendeu. Porque não é porque você entendeu que o seu corpo vai conseguir fazer aquilo lá. Então, agora é o segundo passo, a segunda etapa. Então, você vai pegar aquilo que o seu professor explicou, né? Aquela técnica, não uma música. E aí você vai treinar. Então, eu tenho que fazer isso daqui. Ah, legal. Entendi. Então, agora eu vou... Opa, errei. Ai, não, errei. Peraí, meu dedo está indo para cá. Eu quero que meu dedo vai para lá. Ah, agora eu consegui. Aí você pode parar de estudar. Não, não pode parar de estudar. Quando você consegue fazer o seu corpo compreender aquilo que você tem que fazer, aí você acertou, não é hora de parar. É hora de você repetir. Porque aí a gente vai para a terceira etapa de desenvolver uma habilidade. É a repetição do correto, repetir o correto é que vai fazer você desenvolver a habilidade. Então, é isso. Então, entender, conhecer o que é que tem que fazer, compreender, fazer o seu corpo compreender como é que faz aquilo, praticar ali até acertar. Quando você acertar, não para. Aí você vai para a terceira etapa, que é repetir o correto. Quando você repete o correto muitas vezes, aí então você desenvolve a habilidade. E se você ficou até o final desse vídeo aqui, é porque você está interessado mesmo em desenvolver habilidades. E se você é professor ou se você é aluno, eu vou te dar um presente. Só que você só vai conseguir ativar um presente. Não adianta você querer ativar os dois. Você vai escolher. Eu vou te dar um presente porque você ficou até o final desse vídeo aqui. O que é? 30 dias de curso gratuito do meu curso de professor ou o meu curso de alunos de violino. Você vai escolher. Se você já dá aulas, se você quer começar a dar aulas, você vai mandar no WhatsApp que tem aqui na descrição desse vídeo. Você vai entrar nesse WhatsApp e vai escrever assim. Só vai escrever isso. Se você quer o curso gratuito 30 dias de professor. Você vai escrever assim. Hashtag ensinar violino. Só. Se você é aluno de violino e quer 30 dias gratuito do meu curso de aluno de violino, você vai enviar uma mensagem no WhatsApp escrito só assim. Hashtag Aprender Violino. Você vai escolher uma das duas hashtags, vai enviar nesse WhatsApp que tem na descrição e eu vou disponibilizar 30 dias de um curso gratuito para você. Um curso gratuito, completo e com certificado no final. Vai lá. Você vai ver. Eu não estou brincando não. Não tem pegadinha. Não tem que pôr cartão de crédito. Não, não, não. É um presente que eu estou dando para você que ficou até o final. Vai no WhatsApp e digita para o curso de professores. Hashtag ensinar violino. Ou, se você quiser o curso de alunos, hashtag aprender violino. Você pode ativar um desses e ter 30 dias gratuitos e aprender a desenvolver habilidades ou aprender a dar aulas de violino. Ou, se você quiser o curso de alunos, hashtag aprender violino.